E olha que bacana essa informação que eu vou te trazer agora. O Palacete Santa Mafalda, aqui em Juiz de Fora, prédio histórico que fica na região central da cidade, onde funciona atualmente a Escola Estadual Delfim Moreira, vai ser reinaugurado, gente, nesta sexta-feira. A solenidade vai acontecer às 14 horas. O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Educação, o Igor de Alvarenga, eles vão participar dessa solenidade de reinauguração. Você está vendo imagens aí antigas do estado antigo da Escola Estadual Delfim Moreira, desse prédio histórico que fica aqui no centro de Juiz de Fora. Ele passou por um restauro e essa reinauguração, para apresentar as obras do restauro, vão acontecer hoje. Esse prédio, nessas condições que você está vendo aí na tela, ele está interditado desde 2013. E as obras de restauração começaram em julho de 2019. De acordo com o governo do Estado, a previsão era de que o investimento para poder recuperar o Palacete seria de R$ 8 milhões. Ainda segundo o Estado, entre as intervenções previstas ali, seria realizada a substituição do telhado, a restauração de portas, janelas e também pinturas, além da implantação de equipamentos de acessibilidade e melhorias para poder modernizar o espaço sem descaracterizar o legado histórico. O Palacete foi construído, gente, no final dos anos 1850, e a mobília foi trazida da França na época. O primeiro proprietário era um rico produtor rural que pretendia doar esse imóvel para a família imperial brasileira. Na época, o imperador recusou a oferta e pediu que o Palacete fosse doado para uma escola ou para uma obra de caridade. O prédio chegou a pertencer à Santa Casa de Misericórdia e, a partir de 2017, começou a ser usado como 1907, corrigindo, a partir de 1907, começou a ser usado como um grupo escolar, é a função dele até hoje, é um prédio educacional. Dá para você acompanhar ali essa novidade bem no centro de Juízes de Fora.